Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar a planta baixa da casa que eu mostrei no vídeo da semana passada. Se tu não viu esse vídeo, dá uma olhadinha no card aqui em cima, o nome do projeto é Casa Goiabeira e um inscrito do canal deixou um comentário lá no vídeo dizendo que ele gostaria de ver a planta baixa. E é isso que eu vou mostrar hoje, como é que ficou a planta baixa dessa casa. Mas antes de dar uma olhada nessa planta baixa, quero te pedir para deixar um like aí no vídeo que é para tu não esquecer e me ajudar no crescimento do canal. Então essa daqui é a fachada da casa, o que eu vou fazer no vídeo de hoje é mostrar para vocês como é que ficou a planta baixa. Então eu vou cortar a casa aqui para mostrar ela por dentro, a casa cortada, vista de cima, que vai ficar praticamente mostrando a planta baixa. Então aqui a gente tem a garagem, o excesso de pedestres, aqui a sala de estar, aqui é o painel de TV. Logo na sequência a gente tem a circulação, o lavabo, a escada, aqui a cozinha junto com a sala de jantar. Aqui atrás nós temos uma lavanderia, deixa eu desligar isso aqui, um minuto. Pronto, agora fica melhor. Aqui a gente tem a lavanderia e aqui atrás o pátio. Sobrou um bom pátio aqui atrás ainda. Agora vou mostrar o pavimento superior. Vou botar um pouquinho esse corte. Ainda não deu. Ainda não deu. Mais. Acho que assim já vai dar daqui um pouquinho mais . As paredes ficam mais compreensíveis. Vou virar a pontinha baixa, pra gente entender. Então aqui é a subida, aqui é o leque da escada, a circulação dos dormitórios, esse daqui é o dormitório de fundos, então eu coloquei um armário aqui, um armário bem grande, o grande depende muito do gosto do morador, não é mesmo? De quanta roupa o morador tem, aqui a cama, aqui a gente tem uma saída pra uma sacada aqui pro fundo e esse quarto é uma suíte, então tem um banheiro aqui. Saindo de volta aqui na circulação, tem a entrada do dormitório do casal, que é o dormitório da frente, então a entrada já tem a porta aqui, logo na sequência tem o banheiro do casal. Aqui tem um closet. Ah, esse daqui tá bem legal pra mostrar pra um inscrito do canal sobre o vídeo que tive um comentário de alguém me perguntando de como é que ficaria um dormitório com closet. então aqui a gente tem um exemplo de um dormitório com closet, em que eu fiz, na verdade, o dormitório, ele não tem parede dividido o closet, tem apenas a divisão com a própria marcenaria do roupeiro. você se ficou ao passo de dormir aqui as costas do roupeiro, que daí divide o dormitório. Então fica uma circulação com dois roupeiros, um de frente pro outro, sem necessidade de fazer mais uma parede. A vantagem é que a gente não perde o espaço da parede, que seria de 15 cm aqui. Então tem o closet aqui, o dormitório em si, deste lado nós temos o painel da TV. Vou dar uma viradinha aqui pra gente enxergar. Esse daqui não é um projeto de interiores, então não tá tão definido assim os acabamentos, mas já serve pra gente dar uma olhadinha. E aqui temos um terraço, que é o terraço aquele que a gente vê na frente, que é o terraço dessa fachada aqui. Dessa fachada aqui. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e gostado do projeto. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que sempre que possível eu respondo. Se gostou, compartilha com os amigos. Um abração e até a semana que vem. Mas antes de começar a olhar a planta baixa junto com vocês, eu queria te pedir pra deixar. Queria te pedir pra deixar, queria te pedir, teu 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 teu, teu 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 teu. Antes de começar a olhar essa planta baixa, eu te pedir pra deixar. Eu te pedir de novo! Antes de começar a olhar a Blanca Becha, deixa o joinha aí, deixa um like, deixa um like no vídeo que é para ajudar o crescimento do canal.